Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao nono vídeo da saga God of War aqui no nosso canal. No vídeo anterior, finalmente, finalmente matamos aí o chefão das abelhas élficas apelonas do mal. Cara, foi muito satisfatório, foi um quebra-pau danado, o bicho é apelão mesmo, mais do que os bichos lá que ele comandava. E depois disso, saindo de Alphenheim, finalmente, encontramos aí o Brock, aquele anão ferramenteiro que nos ajuda aí com o machado. E ele nos deu uma missão, uma missão secundária do jogo, que é encontrar aí um outro anão ferreiro, amigo dele, algo assim. Antes de continuar com a história, achei bacana aí a gente fazer uma missão secundária no game. Até agora a gente veio seguindo de forma linear. Vamos sair um pouquinho da rotina e ver qual é que é a dessa missão, beleza? Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra o link para o canal de cada um. Espia lá, que vale a pena. Se você não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo. Dá uma espiada se você gostar, se inscreva e vem com a gente. Vamos dar uma olhada no mapa para ver se a gente encontra aqui o lugar marcado onde o Brock pediu para a gente localizar o amigo dele perdido. Aqui, Minas Volunder, sei lá. É um lugar onde a gente ainda não foi, está coberto com a nuvenzinha ali. E tudo indica... Tudo indica não, né? Vamos ter que chegar ali de barco. Então é isso aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você viu alguma coisa lá? Aquela torre! Não vi nenhuma torre. Acho que eu estou vendo coisas. Então, fizeram um machado para a mamãe sobreviver? Ela tinha força para manejar a arma e sabedoria para fazer o que tem com ela. Ela se dedicou a proteger os fracos. Então, ela ajudaria os elfos? Não. 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 Ei, parece uma roda d'água. Ou melhor, uma roda sob água. Você deu risada? Não. Tem certeza? Sim. Eu nunca dou risada. Disse eu sei. Kratos, né? Aqui, pelo jeito, a gente não pode chegar. Então, vamos voltar. Eu queria ter feito uma viagem assim com a mamãe. E ela lutava, não é? Sim. Lutava. Lindamente. É aqui mesmo. Venha, garoto. Olha aqui, garoto. Interessante. Baú, sempre bom. Nesse caso, o túmulo, né? Já acharam aquele alquimista que eu falei? Meu, o cara tá aqui já. Bom, o Brock disse que o amigo dele também é anão, com um anel verde. Procure se quiser. Vou coletar recursos para a nossa jornada. Você não quer ajudar ele? Não. Por quê? Porque eu não faço tarefas para os outros. Um devorador de almas. Um devorador de almas. Se matar a gente, acabou. Ele não ataca. Ele não ataca. A mamãe tem soa bem mais perigoso que isso. Então não baixe a guarda. Vamos. Não despece a atenção. Foi um devorador de almas. Foi um devorador de almas. Ele devia ser correto do alquimista. Draug. Estava muito tranquilo, né, meu? Tem Draug em todo lugar, meu. Em todo lugar. Ai, caramba. Filho da mãe. Ah, ele fica possuidão, né? Quando... Esqueci. Quando o pesadelo encarna dentro deles, aí eles ficam mais fodas. Então tem que matar os pesadelos primeiro. Olha lá, o pesadelo encarnou naquela ali, ó. Meu, tem que apelar, cara. Quando começa a ficar chato demais, liga. Acaba assim. Lembrando que essa é uma missão secundária, pessoal. Não é uma missão de história. A gente saiu um pouquinho aí pra poder, né, sei lá, conhecer um pouco mais também de histórias paralelas à história do jogo. Então, nessa história, pra quem tá chegando agora aí, o Brock pediu pra salvarmos, localizarmos um outro anão que é seu amigo e está sumido. Puts. Uma regressada, meu. E é isso que a gente tá fazendo. Tá atrás desse amigo dele aí que tem um anel verde. Não posso ainda. Não posso ainda. Não é ele. Ué, pensei que não ligasse. Reparei que não tinha um anel enquanto saqueava. Ah. Cara, aqui tá enfesteado de pesadelos. Olha aqui, garoto. Sim. Algum tesouro. Sim. Talvez um mapa. Pô, um mapa do tesouro. Nem preciso falar que, com certeza, temos aí uma conquista quando localizarmos, né, esses lugares escondidos que a gente obtém por esses mapas. Vai ser um saco. Mas a gente chega lá. Esse game eu tô pensando em platinar. Nunca platinei nenhum jogo. Não vou mentir pra vocês. Nunca. Nunca fui atrás. Mas esse aqui, eu tô com vontade. Só Deus sabe quando a gente vai ter um outro God of War pra jogar, né, meu? Então, eu acho que vale muito a pena nos divertirmos ao máximo que puder. Aqui tem outro daquele enigma chato lá, mas eu também não vou ir atrás, não. Ou eu vou? Só falta um selo, né, meu? Mas, pelo jeito, tá muito escondido. Vixe. Ó o outro aqui, ó. Mas que inferno! Ah lá, já encarnou no Drago. Ah lá, já encarnou no Drago. Meu, os Drago pesados já são encarnados, difíceis de matar. E olha aí, ó. Com pesadelo encarnado ainda. Olha a barrinha de vida deles, vocês estão percebendo? Tem duas barrinhas agora. Ah, cara, vocês viram ali? Filho da mãe. Quando o pesadelo encarna nos Drago, recupera a vida deles, meu. Olha a minha vida. Olha a vida do Drago, meu. Voltando tudo. Maldito pesadelo. Nossa, cara. Fica em fim. Fica em fim. Lutamos, destruímos. Não deixe nada atrapalhar seu foco. Sim, senhor. Fique quieto. Sem movimentos bruscos. Só que não. Mantenha o foco. Inimigo atacando. Cara, o esquema para matar esse aí é o mesmo que nós usamos aí no vídeo anterior, aí quem acompanhou viu. Só que o monstro, né, de pedra do outro vídeo, ele soltava uma rajada de gelo e esse aqui é umas bolas de fogo. Mas não muda nada. O esquema é esperar ele abrir a boquinha e sentar o machado lá para dentro, aí. Não dá para vacilar, não. Tira bastante dano, ó. Tira bastante vida, né? Dá muito dano. Causa muito dano. Ah, mas já era também, ó. Mais uma só. Caramba, nem vi esse Draug. Ai, caramba. Beleza, agora já era. Não, mano. Eu esqueço que bater nele não adianta. É um sopro, ele já era. Foi. Pegue a mão decepada. Pensemos. Anel verde. Inscrição de anões. O alquimista. Mas cadê o resto dele? Dependido de virado cinzas. O devorador de almas o pegou. Vamos levar isso para o Draug. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 É, eu concordo. Olha, eles já vêm encarnados no pesadelo. Vocês viram ali, olha. Eu derrubo ele Atrás de você Beleza Ô louco, o cara corre, mano, olha lá Olha lá Os que tem perna com lava, né, fogo Corre Os que tem o braço com lava Solta, né, aquelas bolas de fogo em cima de você Então são várias classificações, né, que esses diabos têm Lá vamos nós Muito longe Ô louco, tem um atrás Tem dois Tô pronto O que encontraram? Seu alquimista Sinto muito, Brock Só encontramos a mão Ainda com o anel Tinha um devorador de almas lá E... Deve ter queimado o restante dele Acho que vocês ainda querem uma recompensa É óbvio É óbvio Raro pomo do machado Vou dar mais uma olhada nesse anel Olha que massa Vai ver, o Andivari deixou um pouco de magia antes de morrer Anões sabem fazer isso? Lógico, anões e joias mágicas são unha e carne Ainda mais engravada Eca, não tô tão interessado na verdade Lógico, anões e joias mágicas são unha e carne Garoto E é isso aí, pessoal Fizemos aí a nossa primeira missão secundária, né? E tem mais uma pra fazer Que o anão pediu pra gente E em vídeos posteriores Eu vou trazer também, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostaram, não esqueça de avaliar E se possível, comentar também pra gente interagir Não é inscrito no canal? Meu, qual é? Vai lá, se inscreva Marca o sininho pra receber as notificações E seja muito bem-vindo Pessoal, um abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até amanhã No próximo vídeo de God of War Valeu! Tchau! 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 Tchau!